Para quem está acompanhando aqui o Conversa com o Escritor, a gente deu um intervalo aqui, porque a gente está na rotina de uma escola, rotina escolar. Então, demos um espaço para o lanche, mas a gente vai ter uma apresentação da Companhia 035, uma companhia formada por estudantes do Sivirino, Joaquim, Krause e Gonçalves, escola pública municipal que fica no bairro do Lídia Queiroz. É a escola em que eu trabalho, em que eu tenho essa convivência com esses meninos e com essas meninas aqui da escola pública, tá bom? Então, vamos começar. E Companhia 035. Companhia 035. Respeitável público, um show tão maluco Esta noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo Um drama com perigo, e nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha... Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que as subidas, só mesmo assistir a queda Na 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 Não derrou nenhum, du-du-du-du, com meu poder derrubei um por um Virei fazendo de tudo pra te atingir, eu lisagem como animais Curiosidade Cê vai falando, eu vou faturando, sei que cê gosta de ouvir os aplausos Mas gosta muito mais de mim, vai sangrando, ah A cara pra fazer viu, cadê você, ninguém viu Tô dominando o Brasil, rapa porra Listen close, follow my instructions There is no time for introductions He was the one that made us You'll be the one to save us Come around, welcome to the circus Power down, are you feeling nervous? Here's a voice named to deceive you Let me tell you all a story about a mouse named Lori Yeah, Lori was a mouse in a big brown house She called herself the hoe, with the money, money flow But fuck that little mouse, cause I'm an albatross I'm an albatross I'm an albatross I'm an albatross Yeah, Lori said she was a mouse Smoked the cheese and liked a pal Money, 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 ho Chinga, 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 blow Lori was a witch Yeah, a sneaky little bitch So fuck that little mouse, cause I'm an albatross I'm an albatross I'm an albatross Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Bom dia. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.